E quando eu não te responder, ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer, e te tratar como unir Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça dos pés Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando eu não te responder, ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer, e te tratar como unir Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça dos pés Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais O processo do Gustavo Lima no repertório do veinho Júnior Produções Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva E me leva E me leva Até o céu Surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Uma boca fala Fica Outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita Me esquece E o outro Sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai ser não me achar Oh, 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 oh Sucesso na TV! Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita Me esquece E o outro Sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai ser não me achar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a voltar pra não sair Cuidado pra não ir pra tirar o amor da vida pela revoada Cuidado pra não ir pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai ser não me achar Oh, 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 oh Não, não tô fazendo drama, não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar flor e começar do zero Meu Dengo ainda te amo Meu Dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar flor e começar do zero Meu Dengo ainda te amo Meu Dengo ainda te quero Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar flor e começar do zero Meu Dengo ainda te amo Meu Dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar flor e começar do zero Meu Dengo ainda te amo Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar flor e começar do zero Meu Dengo ainda te amo Meu Dengo ainda te quero Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Não adiantou Tancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois saiu levando O que eu tinha mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir agora Eu vou reconstruir Tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Só assim Eu te vejo Outra vez Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar De me amar E fugir Só assim Eu te vejo Outra vez Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Desse Porque sem anéis Lembro que prometi Que não ia sumir Que não ia sumir E não ia deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar E juntou Um pouco de falha No meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de altar Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Me juntou Um pouco de falha No meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de altar Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Tô entrando em desespero Tô entrando em desespero Quanto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some sei que ele tá lá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some sei que ele tá lá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez eu vou te obedecer Eu queria te pedir pra ficar aqui Eu voltaria, pagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria, pagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Deixa, deixa Pelo amor de Deus Tira esses dez segundos Nesta foto Ô Peste, espera dez segundos pra tirar uma foto Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vamos falar de amor agora, viu gente Prepara o coração lagarto do meu sergipe E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante que faz a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou inaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou inaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver É hora de se apaixonar É hora de beber Parque Zezé Roja Pra falar de amor gostosinho É hora de tomar uma, viu Prepara E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante que faz a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Me bloqueia pra eu não te ver Sou inaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Estou inaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Eu sei que quem amo todo mundo É certo o meu coração Cada tião que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com o pé de seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com o pé de seu Saudade dele, seu corpinho do meu Meu compadre Meu compadre Meu compadre Meu compadre Meu compadre A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Enquanto todo mundo é certo O meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama tanto O fígado já derreteu Desse jeito eu desci Canta, Sergipe! Fui eu Bota pra lá do dele Era eu Fui eu Arrochando, gostosinho, gostosinho E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpo e do meu E fui eu Que meia língua com um beijo seu Aparecida FM 102.7 FM Fala, bebê Lagarto O que ouviu a gente não separa Eu sou teu fogo e você minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Por que a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto O meu coração é seu E desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Obrigado, mulher Pra falar de amor e a pitada Simão Dias para todo Brasil O que ouviu a gente não separa Eu sou teu fogo e você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Por que a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Seu coração firme é meu Todinho meu Todinho meu O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho seu O meu coração é seu Todinho meu Todinho meu Todinho meu Aê meu Meu culpado e Micael Segura o coração Olha que música top Já que a gente chegou ao ponto Tudo ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não vem de outro lugar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não pode dar mais nada Segura o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar E aqui a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere vingar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Deixa! Não vem de outro lugar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar! Cuidado com essas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Tudo que você faz tem que postar Segura o dedo no celular Não vem de outro lugar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Estatão do arroz Se a conta do tom Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love sério ou só uma dança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Bola meu parceiro Chicão, tamo junto! Grande Itabaiana do meu Sergipe! Chama! Grande Macambira, São Domingos! Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser love sério ou só uma dança Deixa! Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa É amor ou você esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Uou, 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 uou A parecida FM! 102,7 FM Vou indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô olhando a roupa Ainda te quero, te amo, pra porra Eu vou sentir saudades, mas cê não deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Repertor Apaixonado E atualizado Eu sou um sete A gente se entende pelado Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor Eu vou embora Tô indo embora E quando vejo Eu já tô relo Minhas mãos nos teus cachos Quero que não se entende pelado Completamente nu e apaixonado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô relo No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se pende pelado, pelado Pelado Sucesso da terra! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto